Salve galera! Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouquinho pra vocês a respeito do curso que eu tô lançando, que é o Guitarra na Prática. Depois de praticamente um ano idealizando, pensando a respeito, roteirizando, gravando, editando e revisando o material, a gente finalmente lançou o curso, ele tá disponível pelo Hotmart, e a ideia desse vídeo aqui é explicar algumas coisas pra vocês a respeito do curso. Bom, o curso todo foi feito em cima do meu jeito de tocar guitarra, a minha abordagem, essa onda blues rock que a galera gosta pra caramba, se identifica, muita coisa a respeito de slide, porque a gente tem muito pouco material, muito pouca metodologia em português a respeito. O curso tem 5 horas de conteúdo, praticamente 2 dessas horas são só sobre slide, a gente vem bem do início, como regular o instrumento, como escolher o slide certo pra você, eu mostro alguns tipos de slide, a gente passa pelas afinações abertas, as famosas afinações abertas pra quem toca slide, eu faço vários vídeos tocando essas afinações, a galera sempre me pergunta a respeito, então eu falo das afinações mais tradicionais, e daí a gente vai pro fraseado em cada uma dessas afinações. Eu construí algumas trilhas, alguns backtracks, pra gente poder praticar essas frases em cima, em cada um desses tons. E além desse módulo de slide, a gente passa por vários outros assuntos que estão muito presentes no meu jeito de tocar. Eu falo sobre as abordagens, o meu jeito de enxergar bendes e slides numa perspectiva um pouquinho diferente, pra enriquecer o seu jeito de tocar, enriquecer o fraseado, na hora de improvisar ou na hora de compor. Passo também pelos double stops, que é aquela técnica de harmonizar duas notas ao mesmo tempo, que o Hendrix fazia com muito bom gosto, o John Furchanti também usa pra caramba, e eu também gosto muito de usar, então a gente passa por elas também. E no geral, o curso todo é bem prático, eu compus várias trilhas, vários backtracks exclusivos, pra gente poder praticar as frases em cima. E depois de passar por todas essas técnicas, tem um monte de frases pra você ver as técnicas aplicadas, também pra você aumentar seu vocabulário e enriquecer o seu fraseado na hora de improvisar. O nível do curso é iniciante e intermediário, não é pra você que tá pegando a guitarra pela primeira vez, ou tá querendo começar. É pra você que já tá dando os primeiros passos, já se localiza mais ou menos no instrumento, sabe onde tá a tua escala pentatônica, que é uma das primeiras escalas que a gente aprende. Mas também é pra você que já toca há um tempo, se sente estacionado, quer enxergar a guitarra numa abordagem diferente, nessa onda blues rock, um pouquinho da abordagem de tocar sem palheta, tocar um pouquinho com slide, aumentar o teu fraseado e ver a coisa numa outra perspectiva. E pra quem comprar o curso, além de ter acesso a todo o conteúdo dentro da plataforma, também vai ter acesso a um grupo privado que eu criei no Instagram. Esse grupo é pra gente estar mais próximo, pra gente poder trocar ideia e fazer umas lives eventualmente pra gente poder tirar dúvidas ao vivo, vai ser bem massa. Então é isso aí, o curso tá lançado, tá disponível pelo Hotmart, tô fazendo uma promoção de 50% de desconto pro lançamento, de R$800, tô vendendo ele a R$400, e esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes de R$38, que tá bem acessível. Se você quiser saber mais, acessa o link que tá aqui na descrição do vídeo ou me chama aí nos comentários. Tamo junto!